Olá, minhas lindas! Tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra mais um vídeo do especial de volta às aulas Esse especial de volta às aulas tá cheio de vídeos bem legais e vocês me pediram muito, fui bombardeada esse último mês de dezembro e janeiro, fui tipo super bombardeada de vídeos, de vídeos do especial. Então, eu acabei decidindo fazer esse especial pra vários vídeos que vocês me pediram. Então, Kai, sou eu. O vídeo de hoje foi pedido por uma leitora e eu já ia fazer mesmo esse vídeo, que é a necessidade de maquiagem para as aulas Antes de começar o vídeo, eu vou falando logo pra vocês, vocês tem que levar o que vocês mais usam A minha ideia aqui, a minha necessidade que eu vou montar com vocês, é apenas uma sugestão do que dá pra mim, mas ao longo do vídeo eu vou dando outras sugestões, precisa adaptarem ao gosto de vocês Tô levando essa necessidade aqui, ela não é muito grande, mas eu acho o tamanho ideal não precisa levar uma coisa muito grande, porque se não levar, tô só coleção de maquiagem pro colégio, se não vou levar Então, a necessidade que eu montei é pras meninas que vão se arrumar no caminho para o colégio Então, se você já se arruma em casa bacana, você só vai ter que levar alguma coisinha se você quiser retocar, coisa do tipo Agora, a minha ideia de necessidade é pra quem se arruma no caminho Ou seja, sai de casa só com a pele lavada e hidratada no máximo Entendeu? Então, vamos começar pro vídeo e não ficar muito longo Bom, aqui estou minha necessidade Vou abrir ela aqui, deixar aberta e vou colocando os produtos com vocês A minha sugestão é protetossolar Se você estuda de manhã ou à tarde não pode esquecer Então, primeiro item, protetossolar Eu tenho aqui esse tamanho que é full size mas se vocês tiverem acesso miniaturas é bem melhor pra levar mas eu não tenho então eu vou levar o tamanho normal Mas não é uma coisa assim tão grande Bom, agora o segundo passo é o corretivo Levem o corretivo da escolha de vocês Eu tô levando esse daqui mas fiquem bem à vontade de levar o que vocês quiserem pode ser aqueles em creminho esse daqui que é líquido pode ser corretivo em pó que existe por mais que seja bem difícil de encontrar mas pode ser corretivo em pó o corretivo que vocês preferirem Esse passo é bem alternativo Eu tô levando essa base em pó da MAC mas tem uma seguinte situação eu gosto da base em pó porque já é dois em um é base em pó então já é bem compacto e pra mim que dá o acabamento perfeito para o dia a dia mas se você não tem e você prefere base então leve sua base de escolha e o seu pó de escolha então fique bem à vontade nisso o que vocês acharem melhor Eu tô levando como no lugar da base do pó essa base em pó que já usou e eu tenho outro passo é o blush eu tô levando esse blush eu dei em preferência pra tons de blush mais pêssego, mais rosado é que tem um mix de tudo então eu acho bem bonito acho um tom bem natural mas a dica é tons de pêssego e rosinha claro que deixa aquele tom bem de saúde bem natural bem legal então um blush esse item aqui vocês podem dispensar se vocês não estão acostumadas agora eu tô tipo super viciada em contorno então eu vou levar um bronzer se você também é super viciada como eu leve seu bronzer se você não gosta de bronzer não tem costume pula essa parte que não vai fazer falta na sua maquiagem não é algum tipo assim nossa preciso levar bronzer pro colégio não é bem dispensável mas é porque eu gosto é bem especial se vocês levarem um pincel pra isso eu levo esse pincelzinho aqui ele é redondinho ele é pequeno encaixa bem perfeito pra fazer contorno e também é legal pra fazer pra usar pro blush bom se levarem um pincel pros dois ah um passo que eu não falei mas vocês podem levar um kabuki pra aplicar o pó como é minha base em pó eu prefiro passar ela com a esponjinha mas se vocês não gostam de passar o pó de vocês com a esponjinha leve um kabuki um pincel próprio pra pó agora vamos pro outro passo outro passo é lip balm sempre precisa a boca sempre precisa estar hidratada eu tenho a opção do lip balm incolor do lip balm com cor o lip balm com cor é bom pra acontecer não quer passar um batom que aí só com a arte saudável passa ele e pronto e o lip balm é bom que você usa antes de um batom ou até mesmo se você tá na aula se você tá sem batom retoca lá por causa do ar-condicionado geralmente tem nas escolas o ar-condicionado dá uma ressecada na boca então eu vou colocar os dois o incolor e o com cor porque depende muito do meu humor outra dica pra as meninas que gostam é um gloss labial eu não vou colocar porque eu nunca uso gloss labial dificilmente então eu não coloco mas vocês podem optar por um gloss labial da escolha de vocês agora batom vamos pra dois eu tô levando ó eu gosto de levar dois batons esse que eu tô levando ele é o mais escuro ele é um esse tom de boca que eu tô usando aqui meio rosado ele é mais escuro mas não chega aquela coisa de tampar então ele e um tom de boca mais rosadinho clarinho que eu gosto bastante também estou levando mas levem dois tons de batons que vocês gostem um geralmente bem clarinho bem natural pras meninas que gostam do rosa pode levar um rosa que vai ficar bem legal a coisa que não pode faltar que vocês deviam estar falando aí nossa cadê rímel rímel não pode faltar eu levo apenas um as vezes eu levo dois pra fazer misturinha mas geralmente eu levo só um porque não precisa que eles se estamparem impacto demais e eu levo esse daqui que ele já dá um impacto bem legal nos meus cílios se vocês já tem um que já é perfeito pra vocês levem ele e aí lápis de olho prometo que eu não uso de todos os dias mas eu gosto de levar ter um a mão enquanto esse aqui é uma coisa melhor uma cara mais cordeio vocês podem optar pelo branco ou branco não pelo bege e o preto eu prefiro o preto geralmente eu uso mais o preto então o preto aqui essa minha necessidade de maquiagem fechei e ela ainda está tipo não está muito cheia não está muito cheia e eu acho que isso é perfeito porque pro colégio você não vai precisar de muita coisa geralmente você não usa sombra nem nada do tipo mas necessariamente você pode adaptar o gosto de vocês como vocês gostam montem a necessidade de vocês essa foi apenas minha sugestão como uma leitura me pediu e tal então é isso meninas espero muito que vocês gostaram se vocês gostaram não esqueçam de apertar no gostei se você é novo no canal confira outros vídeos se gostar se inscreve aqui no canal e é isso meninas super beijos e tchau tchau tchau